Nunca voltou Nunca voltou Acho que tá do... Acho que o Robert tá doente E vamos criar um mapa do Brasil Vamos jogar esse jogo É um mapa movie Em 2001 Hoje eu vou jogar vocês Pra jogar esse jogo O mapa do Brasil Você já viu antes aqui Eu não faço a menor ideia Estamos aqui em cenário Em 29 de janeiro de 2001 Foi dois anos atrás aqui Foi dois anos atrás aqui Um apelo Também tá de boa Bora jogar esse jogo Um mapa Só um e meio Eu já tinha acertado sabe quantos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Aqui acertado nove Um e meio a chance era alta demais Você vê aí o time principal Principal Você colocou só a vitória né Não, eu botei um e meio Um e meio daquele time Nossa senhora Olha aí Se fosse comigo Eu já tava só a senhora ganhando Aí a praga Sai e perdeu De um a zero Aí não achava De perder Se o outro de dois Aí ele pode dar um empate Também Um a um Aí eu digo Vou botar um e meio Se a gente pagasse Era um e vinte Um e vinte Olha aí Tô vendo Na hora que eu saí de casa Eu digo Chegava lá As crianças Ou tá uma senhora Aí que eu cheguei Já tinha conversado Eu ia perder Ele não joga dele Na sociedade É boa Eu não vou no Barcelona Se der o âmbar Tô em arrepender Só no jogo Não, perdeu no No Liverpool Se nós tivéssemos Putado Só o âmbar no Liverpool Aí nós tínhamos perdido Nós tínhamos perdido Perdi o jacaré A gente perdendo A gente perdeu no jacaré A gente perdeu no jacaré É É Redbook Não vai dar Torra de Só a vitória Pagar cinco reais É Mas quem diabo É que adivinha, né? Agora Vai de Mônica em casa Não tem ninguém Salta lá Os dois times daquele ali É jogo dois e meio, né? Bahia de jacaré Aí é arriscar a vitória Pra um ou pra outro É Pra um ou pra outro Porque o âmbar não paga nada Um e meio também não paga nada Vem, vai dar certo Eu sei, tô com Eu sei, tô com Tá preso, tá preso, tá preso Agora você está preso, tá preso, nenenzinho Tá preso esse cabo aqui O Canadá safado, o Canadá safado Eu me segui, venceu o meu deitório Olha, beleza É que eu tá lendo É, então é, porcarista de abelha Porcarista de abelha Porcarista de abelha Porcarista de abelha Fortaleza Será que dá feta para fazer o Paraguai? Será que é essa coisa? Quem é a cidade mais populosa do Brasil? Esqueci Tem mais gente no Brasil São Paulo São Paulo De quem? De quem? Vem, menino, então você vai ali O povo está em casa Obrigado, senhor. Três de seis e meio, né? Três de seis e meio e um de nove euros, foi? É. É uma paviguinha? Vem me pegar um... Vem me carregando de jeito, daqui uma meia hora. Já não ia apagar a luz? Não ia apagar a luz? Não ia apagar a luz? Aqui, meu filho. Só vai! Pode deixar a luz acesa! Pode deixar a luz acesa? É! Pode deixar a luz acesa. Se não, não dá pra ver tudo, nada. Então, não dá pra ver o jogo. Não dá pra ver não, né? Mentira, não vai faltar energia Só fazendo isso todos os anos Ele é muito forte Mas ele é melhor ideia Está na hora de nevar para o soldado do espelho A gente está trabalhando Eu consegui Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde A gente tem um nóis sorteira assada Como é de hiena Sim Sim, rotei nessa roça Sim, hiena Hiena Como é da mulher Tá de facanagem galera Dominou pelo Que pedala Hum Em Hum 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 Tın 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 Olha, eu vou dizer, olha, a turma é se perder, olha em casa. Olha, olha, olha. O que é quanto vai chegar o rei do Brasil? Chega o rei do Brasil! 2x0. Deixa aí. Hummm. 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 Aaaaaaaaaa. Do 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 do. Hummm. Hummm 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 Meu Deus Hummm Vai ficar Hummm O que é isso? Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.